Grandes operadoras de telecomunicações estão se preparando para ofertar energia solar por assinatura para seus clientes. O movimento promete ser um importante passo para o setor elétrico, uma vez que deve aumentar a concorrência e diminuir os preços. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente de Novos Negócios e Inovação da Team Brasil. Ele falou sobre como as telecoms podem contribuir para o setor de energia solar. O mercado de energia está passando por um processo de inovação muito grande, semelhante àquele que aconteceu com as telecomunicações 20, 30 anos atrás. E um dos motores principais dessa inovação é a geração distribuída compartilhada, onde o consumidor final consegue ter acesso a uma energia limpa e a um preço mais baixo. O desafio dessa indústria está concentrado em dois pilares. O primeiro deles é ter capacidade de geração distribuída pelo país. E o segundo é o canal de vendas para chegar no cliente final. Então, onde que uma telecom consegue ajudar essa inovação que está acontecendo no mercado? Um canal de vendas. Nós temos uma base de clientes muito grande, 60 milhões de clientes. A gente tem um canal de vendas muito grande, porque a gente tem mais de mil lojas em todo o país. Então, a gente consegue se comunicar, a gente consegue ter acesso a esse cliente. E isso é muito importante para essa indústria, porque precisa conversar com o consumidor final. Então, o nosso diferencial é utilizar o canal de vendas e a presença que a gente já tem comercial em todo o Brasil. A gente estima que da nossa base, mais ou menos 10%, ou seja, de 5 a 6 milhões de clientes, seriam clientes interessados e potenciais clientes de uma solução de energia solar e geração distribuída. O que é um mercado muito grande. Aonde que a gente está trabalhando para entrar nesse mercado? A gente não quer fazer isso por conta própria. A gente está buscando um parceiro que consiga investir e disponibilizar essa capacidade em todo o Brasil. E a gente vai atuar como canal de vendas, como força comercial. E se juntar com essa empresa para conseguir levar isso de uma maneira bastante ampla para o país.